Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Um dos alvos do esporte no mercado da bola, o atacante Gustavo Mosquito, conseguiu, via eliminar, rescindir o contrato dele com o Corinthians. Após decisão da Justiça do Trabalho em caráter de urgência, o jogador obteve a liberação na CBF. A confirmação veio com a publicação no BID, Boletim Informativo Diário, da CBF na tarde desta quarta-feira. O clube irá recorrer da decisão. Mosquito estava afastado do elenco corintiano desde o dia 3 de julho, quando entrou na Justiça com um pedido de rescisão do contrato com o clube. A alegação correspondia ao atraso no pagamento do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Direitos de Imagem. A rescisão não significa que Mosquito já tenha vencido o processo na Justiça do Trabalho. O mérito do caso ainda irá a julgamento. Porém, a situação fica muito favorável para o atacante. Sendo assim, o caminho para equipes interessadas em contar com o seu futebol, fica mais livre. O caso é semelhante ao do atacante, Christian Barletta, em que o Leão adquiriu parte de seus direitos diretamente com o atleta e seu staff, após rescisão contratual via Justiça, com o Ceará. Como já atuou em 10 partidas pelo Corinthians na Série A, Gustavo Mosquito não poderá mais se transferir para outro clube da primeira divisão, o que tem feito com que ele desperte interesse de equipes da Série B, como Sport, e Santos, onde reencontraria o técnico, Fábio Carilli, com quem trabalhou no Corinthians, além de equipes do futebol japonês. Mosquito disputou 27 partidas nesta temporada e foi titular no derby contra o Palmeiras, dia 1º de julho, dois dias antes de abrir o processo para conquistar a rescisão de contrato. Ao todo, o jogador possui 178 partidas disputadas com a camisa do clube paulista, com 18 gols e 15 assistências anotadas. E aí torcedor rubro-negro, você acredita que o atacante seria um bom reforço para o Leão na sequência da Série B? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.